Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Ter o cartão de crédito PagBank atrelado ao investimento. Eu vou perder o cartão após o prazo oficial do meu investimento? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, o PagBank vocês devem já ter visto aqui no canal, eu publicar para vocês em vídeos, que agora você pode pedir o cartão de crédito do PagBank, cartão de crédito pela bandeira Visa Internacional, com tecnologia contactless por aproximação e com os benefícios Visa, Visa Checkout, Vai de Visa, Visa Internacional, pode usar o cartão em sites nacionais, internacionais, aplicativos, aluguel de veículos e outros mais. Tudo pela bandeira Visa, Visa Internacional. E para adquirir este cartão de crédito do PagBank, você pode fazer um investimento a partir de 103% do CDI e com esse investimento a partir de 103% do CDI, que então já é possível solicitar o seu cartão de crédito. O limite máximo do cartão é R$ 50 mil e o limite mínimo é de R$ 100 mil. Portanto, você pode fazer um investimento e o cartão ser aprovado até o limite máximo, que é R$ 50 mil. Leandro, eu vou fazer um investimento de R$ 10 mil nos fundos do PagBank a partir de 103% do CDI para seis meses. Ok, qual será meu limite? Vai passar por análise de crédito e poderá ser o limite mínimo ao limite máximo de R$ 10 mil. Mas Leandro, vale a pena eu fazer um investimento no PagBank para ter um cartão com limite de R$ 500, por exemplo? Olha gente, você não tem que pensar em si no cartão, sim no investimento, se é bom ou não. Fazer um investimento em fundos de renda fixa, que pode chegar a 170% do CDI, não é qualquer banco que vai te ofertar esse produto. Não é qualquer banco que terá esse serviço e o PagBank tem para você até 170% do CDI. Agora que vai realmente as regras, né? Leandro, então se eu fizer um investimento de R$ 20 mil, vamos supor, vamos supor, eu não estou falando que você terá, estou dizendo, vamos supor que o PagBank faz uma análise e te dá aí R$ 20 mil. Investi R$ 20 mil, ganhei R$ 20 mil. Para seis meses, meu dinheiro está rendendo lá, 120% do CDI, 130%, você escolheu lá o fundo que você quer. Está certo? Beleza pura. Está lá investindo dinheirinho no PagBank e chegou no prazo final, o dinheiro volta para a sua conta. Ele fica disponível para a sua conta novamente. O PagBank vai cancelar meu cartão? O PagBank vai bloquear meu cartão? O PagBank vai retirar o limite do meu cartão? Em hipótese alguma. Por quê? Porque senão se torna venda casada. Vocês sabem, não pode. Procon proíbe isso, a lei de defesa do consumidor é contra esse tipo de serviço. Então, o investimento, ele é válido para, no início do relacionamento, eu solicitar o cartão. Investir, o dinheiro fica atrelado por seis, por um ano, ok? Você escolhe o prazo e eles vão te dar um cartão de crédito como esse daqui, bonitão, preto, PagBank. Só não é um Visa Infinity porque não pode colocar o nome do Visa Infinity porque é um internacional, né? Senão ficaria parecido com o Visa Infinity. E você teria, então, o cartão de crédito recebendo, então, depois de sete dias que você faz investimento, até sete dias o PagBank disponibiliza, então, a solicitação do cartão para você. Totalmente grátis, sem anuidade. Então, o mais importante para saber do assunto é que se você tirar o investimento depois do prazo, né? Você não perde o cartão e nem o limite, tá? Logicamente que se você chegar a atrasar, ficar na de implante, você chegar a não honrar com os pagamentos junto à instituição financeira, você vai perder o cartão e vão cancelar seu cartão. por motivo que você está causando o atraso de pagamentos. Então, isso é normal em qualquer outra instituição. Agora, o cartão não vai ficar atrelado ao investimento em si. Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Ah, eu investi para um ano e eu quero renovar por mais um ano. Eu posso? Pode. Chegou no prazo do vencimento. Você achou que rendeu bem o dinheiro. Mais que outros bancos. Você gostou. Foi perfeito. Andou tudo dentro dos conformes. Você achou perfeito. Ok. Então, eu vou prorrogar por mais um ano. PagBank vai dobrar o limite em hipótese alguma. O limite máximo é 50. Jamais vai ser 100 mil, né? Então, se você tem 10 mil e você investiu de novo, o que pode acontecer é uma nova análise de crédito. Pode acontecer. Eu não estou afirmando que está acontecendo. Pode acontecer de você investir o dinheiro no PagBank de novo e eles fazerem uma nova análise. Seu limite é 10 mil e ir para, por exemplo, 20 mil, 14 mil, 12 mil ou ficar do jeito que está, sem nenhuma análise. Tá? Então, pode acontecer isso. Ok? É bom vocês ficarem cientes que pode acontecer. Tá bom? Agora, criar um vínculo, um relacionamento com a instituição financeira também vale a pena, né? Agora, a conta digital é grátis. Transferências grátis e limitadas. Dois saques grátis por mês se mantém investimento na conta. Pagamento de contas. Recarga de celular. Investimentos que rende 100% do CDI a 170% do CDI. Cartão de crédito pré-pago da conta totalmente grátis. Não precisa pagar nada para receber esse cartão. Cartão de crédito com limite. Cartão de crédito com limite que o PagBank dá para você, sem nenhum problema. Ah, então, quer dizer que se eu fizer um investimento, ele vai colocar o meu dinheiro de investimento no cartão. Então, é um cartão pré-pago? Não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Cartão pré-pago é isso daqui. Isso aqui é cartão de crédito. Acabei de falar para vocês. Se você tirar o dinheiro do investimento, você não perde o cartão, você não perde o limite. Tá certo? Então, não tem nada a ver com cartão pré-pago. O pré-pago é isso daqui. Você usa o saldo da sua conta com esse cartão. Esse daqui é o limite do banco PagBank. Tá ok? Então, não tem nada a comprar pago. Isso aqui é cartão de crédito. Investiu a partir de R$500, 103% do CDI. A partir de 103% do CDI, já pode solicitar o seu cartão de crédito do PagBank, conforme foi anunciado na TV, foi anunciado nas mídias. O próprio PagBank divulga isso. Inclusive, no aplicativo do PagBank, conforme vocês estão vendo o tal do vídeo, está mostrando. A partir de 103% do CDI, pode solicitar o cartão. Tá bom? Então, está aí tirando dúvidas para vocês, referente a essa informação que o pessoal pede muito aqui no canal. Ah, Leandro, eu estou negativado no SPC e quero fazer um investimento. Eu posso? Pode. Vai ser aprovado o cartão? Não sabemos. Vai para uma análise de crédito. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os meus amigos aí do canal Black Card Luxo, nosso grupo do WhatsApp. Black Card Luxo, aos nossos membros. Iniciante, aos nossos membros. Pleno Alta Renda, aos nossos membros. Ama o Alta Renda. E a todos vocês inscritos do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Música